Olá, eu sou o Paulo Clias e essa é mais uma coluna semanal de vídeo em que a gente procura discutir com vocês alguns aspectos mais relevantes da economia no Brasil e no mundo. Bom, essa semana, enquanto o Brasil continua afundado na sua crise, na irresponsabilidade do governo Bolsonaro e do seu super-ministro Paulo Guedes, a economia mundial entrou em choque. Na verdade, instituições ligadas às Nações Unidas, à ONU, alertaram o mundo para um risco que está começando a se apresentar a partir justamente dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, a água, H2O, esse elemento fundamental para a sobrevivência da vida, está certo? No nosso planeta, começou a ser negociada nos mercados futuros das bolsas de valores dos Estados Unidos. É isso mesmo que vocês ouviram. A primeira experiência aconteceu, então, no estado da Califórnia, mas esses produtos financeiros, quer dizer, contratos de compra e venda futuro de água, estão sendo negociados nas principais bolsas de valores dos Estados Unidos. A Nasdaq, na Bolsa de Chicago, provavelmente vai ter uma pulverização nos demais mercados financeiros. A ONU alertou porque isso é um perigo. Na verdade, a gente tem um processo crescente de avanço do processo de mercantilização, não apenas de bens e de serviços e, como no caso brasileiro, de direitos da cidadania, está certo? Como saúde, educação, saneamento, previdência, mas agora a água também. Está certo? Quer dizer, isso seria inconcebível algumas décadas atrás, ou mesmo no século passado, se você comentasse com alguém que a água seria vendida em garrafas no supermercado. A água corre nos rios, a água cai da chuva, está certo? Quer dizer, e ela é essencial para que o ser humano e os demais animais e a flora sobrevivam, está certo? Quer dizer, sem água não existe vida. E o que o capitalismo está fazendo é avançando ainda mais nesse terreno para transformar H2O em mercadoria. E não apenas no sentido de valoração, de preço, de compra e venda, mas de financiarização dos processos de negociação de água. Porque o que eles estão fazendo lá é isso. Quer dizer, o sujeito vende ou compra um direito de transformar aquele papel que ele está comprando, que agora nem mais é papel, porque é tudo no mundo digital, e de se transformar daqui a 10, 15, 20, 30 anos em X litros de água, por exemplo, lá no estado da Califórnia. Mas à medida que isso se generalizar, quer dizer, a gente começa a perceber o interesse que tem as grandes multinacionais, está certo? A Nestlé, a Coca-Cola e grandes grupos financeiros representando interesses globais, no processo de privatização das empresas, está certo? Que operam o sistema de fornecimento de água, por um lado, aqui no Brasil, está certo? E por outro lado, todo o interesse no processo de abertura para a exploração dos nossos mananciais, das nossas reservas de água. Quer dizer, o nosso aquífero Guarani é uma das maiores fontes de água natural do mundo e agora está em processo de descobrimento, de exploração, também um grande aquífero na região subterrânea que corresponde à Amazônia. Está certo? Quer dizer, as Nações Unidas já alertam a cada ano para o risco da carência de água num futuro, e não tão longínquo, nas próximas décadas. A gente tem um processo de desertificação crescente, está certo? Em vários continentes do mundo, isso significa que o bem, água, cada vez mais vai se tornar escasso, e isso, inclusive, pode engendrar processos de disputa militar, bélica, pela disputa, justamente, de um bem que poderia se tornar escasso e que é essencial, está certo? Para a reprodução da vida, para a existência da própria humanidade. Então, é preciso que a gente denuncie, que a gente fique bastante alerta, porque essa experiência que parece ser localizada, está certo? No estado da Califórnia, ao associar a exploração, a privatização de um bem que é universal com o processo de financiarização, coloca, quer dizer, para toda a humanidade em risco a disponibilidade e o acesso às reservas de água no mundo. Legenda Adriana Zanotto